Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Jorge Oliveira, hoje nós vamos continuar com os nossos assuntos em relação à cosmovisão, discussão de material nessa área, para que a Igreja de Cristo seja mais atuante na sociedade, para que Deus seja glorificado através das nossas vidas, tá? O tema de hoje é Projeto Semente, o tema de hoje que a gente vai estudar. E eu queria que você acompanhasse comigo, porque esse tema é um tema que foram feitos estudos e centenas de igrejas no mundo têm aplicado, é um material que você vai encontrar no curso Corandel, do site Corandel, vou deixar o link aqui na descrição do site, você pode fazer esse curso gratuitamente, tá? E nesse curso você pode aprender mais sobre isso. Mas, nesse Projeto Semente, você pode aplicar junto com a sua igreja, com o seu grupo pequeno, e isso é uma metodologia que pode facilitar você, com o seu grupo, olhar para o próximo a servir de uma maneira melhor. Então, nós vamos agora ver alguns textos que a gente baseou esse projeto, e a passagem é de João 12, 24, que diz assim, Isso quer dizer o quê? Uma semente que cai no chão. Então, a ideia do Projeto Semente é que um projeto, a lição que nós tiramos desse texto é que um fruto requer sacrifício. E trazendo para o Projeto Semente, é que um projeto é algo que nos pede um sacrifício, né? Então, a gente precisa ter essa questão prática do sacrifício, e a gente precisa entender a nossa função nisso, tá? E o próximo texto que a gente vai ler é o texto de Mateus 13, 31 e 32, que diz assim, Então, esse texto está relacionando do grão de semente, da semente de mostarda, que nada é pequeno ou insignificante demais. Então, a gente tem que ter essa perspectiva de que aquilo que nós estamos ofertando, daquilo que estamos servindo, que estamos passando para as pessoas, não é insignificante. Nós damos o nosso melhor e Deus faz o que Ele quiser com isso. Lembrando que, mais uma vez, a nossa responsabilidade não é dos resultados, a nossa responsabilidade é da pregação e propagação do Evangelho, das nossas ações como luz na terra, como sal da terra. Então, nós não temos que focar em resultado, nós temos que focar em obediência. É o que eu sempre falo aqui, a igreja deve focar em obedecer ao Senhor em todas as áreas, e não apenas em uma área só. E é o que a gente quer trazer de ensinamento. E, com fé, nós sabemos que nossas ações são pequenas, nossos passos que nós damos diariamente é pequenos, mas que o Senhor é glorificado através das nossas vidas. O próximo texto que nós vamos ler é o de João 4, 37 e 38, que diz assim, Assim é verdadeiro ditado, um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir o trabalho deles. Então, Jesus está nos ensinando aí. Um semeia e o outro colhe. Cada tarefa é igualmente importante. Então, nós temos funções diferentes e a mesma importância, porque o objetivo é a grande missão que nós temos. Como num casamento, nós temos o marido e a mulher. Ao marido foi dada a função de liderança no casamento, mas a sua importância é igual, e a função da esposa é importante igual à função do marido. Então, a gente tem que desmistificar essas questões, palavras como submissão, palavras como liderança, no meio cristão, é como se fosse um palavrão, que é no meio secular, uma visão secular. E nós temos que quebrar isso. A palavra liderança no meio cristão é uma palavra não de autoritarismo, é uma palavra de serviço. Então, nós devemos ser líderes. Homens devem ser líderes, as mulheres devem ser líderes, a igreja deve ser líder na sociedade. Ou seja, deve servir. E a gente já viu que discipulado é igual a serviço. Próximo texto, 1 Coríntios 3, do 6 ao 9. Paulo está dizendo assim, Eu plantei e Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e é difícil de Deus. Então, 1 Coríntios diz isso. Mais uma vez, repetindo o que a gente viu. Um semeia, o outro rega, e Deus é quem dá o crescimento. Deus é quem faz a colheita crescer. É Deus quem opera isso. Então, a gente não pode estar com a perspectiva de que nós fazemos crescer. E o que eu já vi muito, são igrejas que têm um foco em se autopromover. E a autopromoção não casa com o cristianismo. O cristianismo só tem espaço para promover uma pessoa, Jesus Cristo. Quando nós somos pequenos e Ele é glorificado, e Ele é o centro, nós estamos cumprindo o objetivo do cristianismo. Então, Cristo é o centro. Cristo é o centro do universo. As coisas, a Bíblia aponta para Cristo. Tudo aponta para Ele. Então, Ele é quem é glorificado. Deus é quem faz, que dá o crescimento. Deus é quem é o centro da história, e não o homem. E isso é muito importante ser lembrado. Próximo versículo, 2 Coríntios 9, do 6 ao 13, vou ler aqui para vocês. Como está escrito, O objetivo do enriquecimento está aí, tá? E por nosso intermédio, a sua generosidade resulta em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo a necessidade do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. E agora eu queria que vocês prestem atenção, porque se resume o que eu tenho falado agora. Por meio dessa prova de serviços ministeriais, Outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do evangelho de Cristo, pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Então o foco é, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do evangelho de Cristo. Quando nós obedecemos a isso, a essa totalidade do evangelho, nós estamos trazendo louvor a Deus. O mundo meio secular, as outras pessoas vão louvar a Deus por causa disso. E está, o ensinamento que nós temos aí é de semear generosamente. Nossa generosidade glorifica a Deus. Então esses textos básicos que a gente está trazendo aqui, para a gente entender o conceito do projeto de semente. O conceito do que a gente quer falar aqui. Então o projeto de semente é algo que requer sacrifício, que não importa o tamanho da nossa semente, que a gente deve obedecer ao Senhor, que cada tarefa é importante, que Deus é quem faz crescer, e que nossa generosidade glorifica a Deus. Então o propósito, o propósito desse projeto, de você fazer esse projeto com o seu grupo pequeno, com um grupo de amigos, pessoas que querem servir ao Senhor, é usar uma ferramenta simples e eficaz, testada, para ajudar a igreja local a começar a demonstrar o amor de Deus às pessoas que estão fora do corpo de Cristo. O objetivo é permitir que a igreja local seja proclamadora do evangelho através da prática, não necessariamente com o evangelismo. Aquela história que eu falei na ilustração da igreja como uma janela. A gente traz a perspectiva espiritual, traz a perspectiva física, sabedoria e social. Nós trazemos a propagação do evangelho com a pregação do evangelho, com ações e com tudo que a gente possa fazer na realidade de que Cristo é em nossas vidas. Então a definição, vamos definir o que é um projeto de semente. O projeto de semente é pequeno, então anota aí, pequeno, ele é ministrado em curto prazo, então não é algo para ser um ano, um projeto de semente de um ano, não, é algo pontual, pequeno, curto prazo pelos cristãos. Ele é feito com recursos locais para demonstrar o amor de Deus para aqueles que estão fora da comunidade da fé. O objetivo do projeto de semente não é fazer para as pessoas da sua congregação, mas sim para os que estão fora da comunidade da fé, aquelas pessoas que não foram convertidas ainda. Normalmente o que acontece nesse projeto de semente, um grupo pequeno resolve fazer. Então eles vão demonstrar o amor de Deus para aqueles que estão fora. Então essa é a definição. Mas olha só, ele é pequeno, de curto prazo, um dia, uma ação de um dia, uma ação de uma semana, uma ação de três dias. Ele usa os recursos locais, ele não depende de governo, não fica esperando pelo pastor, pelo presbitério, ou pela liderança da igreja para dar os recursos. Ele faz o recurso com que o grupo pode dar, ele demonstra o amor de Deus, ele é intencional nisso, nessa questão holística, nessa questão plena da mensagem do evangelho. E são para alcançar, são como alvo as pessoas fora da comunidade da fé, fora da igreja. Então o benefício disso, que eu já falei, o evangelismo holístico, ele não depende de recursos de fora. Os cristãos não estão nem esperando pelo governador, pelo prefeito, pelo vereador, pelo pastor. Eles não estão esperando de recursos deles, eles mesmos montam um recurso. Se for uma ação, deixa eu dar um exemplo prático. Eu vou fazer um sopão, uma ação específica, um sopão, é um projeto de semente para uma comunidade específica. Essa sopa, quem vai trazer a panela, os legumes, o macarrão, o feijão, tudo que precisa para a sopa, é o grupo pequeno que vai decidir. Então não vai esperar. Ah, o pastor não trouxe o macarrão para fazer. Ah, eu não tinha os legumes. Então, não. Recursos local. E não dá experiência para coisas maiores. Então, quando a gente começa a fazer uma ação pequena, pontual, que não requer, é muito mais fácil você juntar uma equipe de 5 a 7 pessoas para fazer uma... Oh, vamos fazer uma ação tal dia, das 2 às 6 da tarde. Beleza. Agora, vamos fazer todo sábado por um ano. É mais difícil você conseguir pessoas assim. Então, você faz uma ação dessas, só que a experiência e a prática vai lhe dando... A prática vai lhe dando experiência. Então, você vai conseguindo, a partir dos erros e acertos, você vai otimizando essas práticas e vai melhorando. E você vai ter habilidade para fazer coisas maiores. Eventos maiores, ações maiores, evangelizos maiores, cultos maiores, eventos. O que for que você... Qualquer que seja a sua ação, você vai sendo capacitado. E você está trazendo... Você está dando oportunidade para as pessoas servirem. E isso é muito legal. Você está dando oportunidade de serviço. Então, esses 3 benefícios principais. Evangelismo abrangente. Não depende dos recursos de fora. Experiência e confiança para as atividades maiores. Então, gente. É isso. Eu queria trazer a definição, o propósito, os versículos chaves e os benefícios do projeto Semente. No próximo vídeo, a gente vai ver algumas dicas específicas sobre o projeto, as 10 características do projeto Semente. E eu queria pedir para você, curta esse vídeo, compartilhe esse canal com mais pessoas. Se você não segue ainda, segue esse canal, porque vai ajudar muito a gente a propagar essas mensagens para muitas outras pessoas. Tá bom? Um abraço para vocês. E a gente se encontra. Até mais. Tchau.